Sem você, sem amor É tudo sofrimento Pois você é o amor Que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste Ao desespero e à solidão Nada existe O tempo é triste Sem você Meu amor Nunca te ausentes de mim Para que eu vivo em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim Um mundo sem você Um mundo sem você Um mundo sem você